Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Christian Ebs e seja você hoje muito bem-vindo à avaliação desse Toyota Hilux, versão SRX. Lembrando que nós estamos mais uma vez hoje no estoque da Osaka Toyota. E toda qualquer informação em relação à Osaka você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Toyota, tá bom? Inclusive essa aqui já é o modelo 2024, Rzinho aqui, cadê o Rzinho? Aqui Rzinho no início do chassi, modelo 24, certo? Queridos, literalmente estamos em um lugar bem apertadinho. Pedi aqui para o Matheus deixar ela apenas um pouco para frente para a gente aqui, que lá na frente não poderia colocar então o espaço que nós temos para gravar hoje é esse aqui, certo? Mas enfim, vamos trazer preço para vocês e tem bônus no valor que eu vou falar aqui hoje em relação a essa Hilux SRX, certo? Então, sem enrolação, vamos começar a separar esse rapazinho aqui. Lanternas traseiras com massa escurecida, como isso para vocês é uma SRX. As maçanetas aqui da tampa da caçamba em cromado. Temos a caminhada de ré, sexta-feira de funcionamento traseiro. As ponteiras do para-choque também são cromadas, como vocês podem perceber. Temos capota marítima, vamos explicar mais para vocês em relação, quando a gente for falar da tampa da caçamba em si. Aqui, brake light e aqui a traseira dessa rapaz, dessa monstrona aqui como um todo. Ah, galera, é o seguinte, vamos gravar essa Diamond, que também ela é 24, certo? Então, em breve aí, SW4 Diamond 24. As maçanetas também são em cromados, não sei se você se curta, eu particularmente não gosto muito de cromado em carro não, tá, pessoal? Isso aqui vai muito aí de gosto. As colunas de porta no preto fosco. Temos vidros aí com tonalidade verde. A capa do retrovisor também em cromado. Repetitão de setas. Temos, inclusive, a câmera 360 graus também bem bacana. Luz de poça. Tá, também interessante essa questão. O que é essa luz de poça? Quando você vai abrir a porta, ela reflete uma luzinha no chão, para você não sujar o pé, enfim, você olhar onde você está pisando, né? Isso aqui é bom para quem vai usar essa questão, para quem vai sair à noite. Bom, temos estribos laterais. Os parabarros também. Inclusive, com o nomezinho Hilux. Temos também nas... Nas quatro caixas de rodas, obviamente. Aqui na frente nós temos a questão do conjunto óptico. Tá, com máscaras escurecidas, foral de neblina, sensor de acionamento é dianteiro. Lembrando que o carro está sujo, pessoal, porque, como eu falei para vocês, nós estamos no estoque, né? Então, até é um privilégio. Eu acho bacana agradecer o pessoal da Osaka aí por essa confiança, né? Deixar a gente vir aqui, entrar no estoque da concessionária e tal, e gravar os carros dentro do estoque. Bom, temos aqui ainda a grade frontal também no preto brilhante. Ela não está tão brilhante porque ela está suja, tá, gente? Mas é um preto brilhante também. Câmera frontal. Aqui é a frente dessa monstrona como um todo. E agora sim, vamos começar a explorar. Ah, olha só. A antena está aqui em cima, ó. Aí você me pergunta, que antena que eu não estou vendo antena, Cris? Galera, porque a antena do carro só é instalada quando o carro é vendido, tá bom? Bom, Cris, vamos falar agora sobre a dimensão desse carro, tá? Temos aqui, sobre dimensão, um carro com comprimento de 5,325 milímetros, largura 1,855 milímetros, entre eixos 3 metros e 85 milímetros, altura 1 metro 815 milímetros, tá bom? Sobre suspensão, na dianteira são independente com braços sobrepostos, molas helicoidal e na traseira são, traseira temos eixo rígido com fecho de molas semi-elípticas, tá bom? Sobre ângulo, ângulo de entrada 29 graus, ângulo central 28,6, ângulo de saída 25 graus e o vão livre do solo, tá? É de 28,6, ou seja, é esse ângulo, esse vãozinho aqui, ó, esse vão aqui, que seria aí de aproximadamente, tá? Se a gente for arredondar, 29 centímetros, tá bom? Bom, jogo de rodas. Jogo de rodas temos modelos de pneu Bridgestone, tá? Com medidas, cadê as medidas do pneu? Christian. Bom, tenho aqui no meu roteiro, 265, 60, R18, tá? Então pneus, e ó aqui, ó, 265, 60, R18, Bridgestone, freios a discos ventilados aqui, ó, na dianteira, tá bom? A roda aí no biton, né? Num preto brilhante junto com um diamantado. E traseira são freios a tambor, tá? Então bem padrãozinho aí, como vocês já sabem, certo? Bom, sobre itens de série, vamos lá. Temos aqui, sobre tecnologia, sistema de som JBL, isso, temos aqui som assinado, tá? Temos um carro com seis alto-falantes, duas tweeters e um subwoofer, câmera 360 graus, bancos dianteiros aí ventilados, volantes com comandos integrados, né? De telefone, áudio, né? Temos o Toyota Safety Sense e computador de bordo, tá? Temos o carro ainda com sete airbags, são airbags frontais, laterais de cortina, e o sétimo airbag seria, não, é para o motorista, né? O joelho do motorista. Bom, acidente de pré-colisão, tá? Com aneto sonoro visual, e se necessário, frenagem automática. Então, nós temos sensores aqui e temos sensores no para-brisa também. Certo? Vou pegar aqui agora um ângulo traseiro para vocês. Vamos lá. Bom, temos aí sobre design, vou falar um pouco sobre a questão do farol, né? Farol e lanternas aí de LED, roda de liga leve aro 18, com acabamento aprimorado, capota marítima, revestimento dos bancos em couro perfurado e material sintético. Bom, pessoal, vamos lá, né? Como eu disse para vocês, conjunto ótico aí, todo em full LED, né? Inclusive, nós temos projetores óticos, os pistas aqui mais ao lado, e temos fraud neblina também, de LED também, que é bem bacana. Essa aqui, é a imagem que tem referente ao conjunto ótico todo em funcionamento. Temos repetidor de setas nos retrovisores, e lanternas traseiras com assinaturas em LED. A iluminação de placa também com lâmpadas amarelas. E aqui, é a imagem referente aí às lanternas traseiras desse carro como um todo. Aproveitando que nós já estamos aqui, vamos falar sobre a questão de caçamba. Ó, não tem aquele livre de peso, então se você deixar, literalmente, ela desce de uma vez, mas temos aqui protetor de caçamba, como vocês podem perceber. Lá no fundo tem a logozinha da Toyota, temos o ganchinho de amarração, temos um, outro aqui, dois, outro aqui, três, e mais um aqui, quatro. Certo? Detalhe da tampa da capota marítima, da parte interna, aqui da parte superior, e temos o nomezinho Toyota aqui. Certo? O que mais, Christian? capacidade de litragem e carga útil, tá? Então aqui, tanto a capacidade de portas de litragem, de armazenagem, como a carga útil, vão ser aí de, no caso vai ser mil litros e mil quilos, certo? Mil litros de capacidade e mil quilos de carga útil, certo? Bom, e essa aqui, é a imagem que tem referente aí, a essa Halux SRX, modelo 24, para a tampa da caçamba aberta. Bom, pessoal, vamos falar sobre conjunto mecânico, tá? Então, olha só, temos manta acústica, a varejinha de sustentação da tampa, aí, do capô, ela não tem nenhum indicador, mas é o único local que dá para colocar, tá vendo? Não tem nem outro, outro buraco que encaixa a varejinha. Aqui, é, o coração da criança, certo? Eu vou deixar para vocês ver com essa questão, que é bem bacana. E aqui você vai encontrar o motor diesel, tá? D4D, é um carro de 16 válvulas, turbo com torque aí, de 50.9 de torque, potência aí, de 204 cavalos, tá? É um carro diesel com baixo teor de enxofre, do tipo de diesel S10, C4x4, 4x4 reduzida, com acionamento eletrônico. Temos o VSC, que é o controle eletrônico de estabilidade, ATRC, que é o controle eletrônico de tração, e o bloqueio de diferencial traseiro e modo de produção Eco e Power, tá bom? Bom, óbvio, né, pessoal? É um carro com 4 cilindros, seu 0 a 100, aproximadamente 12.5 segundos, e sua velocidade máxima podendo chegar aos seus 180 km por hora, tá? O câmbio AC60F é um câmbio automático aí de 6 velocidades, sequencial. E temos aqui conversor de torque. Bom, a média de consumo, né, de combustível vão ser de 10.1 na cidade e na rodovia 11.3. E aqui é óbvio, né, pessoal? Já falei no início, aqui é diesel, tá? Tanque de combustível de 80 litros. Vamos lá, 80 litros, achei, ó, consegui achar aqui, ó. Fica a tampa do lado do motorista, tá? A direção, é uma direção hidráulica e essa aqui é a imagem que tem referente aí a essa S10, S10 SRX 24 com a tampa do capô aberto e agora sim vou falar pra vocês sobre valores. Mas antes de falar de valores pra vocês, se inscreva, galera, no canal, ativa o sininho das notificações. A gente sempre tá trazendo informações novas em relação aos modelos que nós gravamos aqui no canal. Essa questão de valores, né, pra PCD, taxista, enfim, que a gente tem colocado aqui nos nossos vídeos, foram vocês inscritos que pediram, tá? Então, eu super indico aí as ideias de vocês, óbvio, dentro daquilo que é viável pra eu poder fazer porque eu trabalho sozinho no meu canal, eu sempre tô colocando aqui e implementando alguma coisa nova no canal, tá? Bom, então vamos lá falar sobre valores, né? Nós temos aqui pra pessoa física R$327.500,00, R$327.500,00. Só que aí tem um bônus, tá? Salve ganho, dá 3,5% em cima desse valor aqui de R$327.500,00, que vai cair aí pra R$315.000,00, redondinho, tá? Bom, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber se vale ou se não vale, interajam conosco, eu adoro trocar com vocês aqui nos comentários de vocês, certo? Bom, vamos falar agora sobre espaço interno e acabamento. Galera, já peço desculpa pra vocês de antemão porque nós estamos literalmente muito apertados, tá? Mas vamos lá, o fogo da porta, aqui nós temos plástico, 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 revestimento em couro nessa parte aqui como vocês podem perceber, tá? Detalhes no aço escovado, detalhes também aqui no preto brilhante, a maceta interna aqui é um metal encromado, os bancos revestidos aí em couro, como você pode perceber, temos couro perfurado no encosto e no assento, temos isofix, cinto do tipo três pontos, três encostos de cabeça, vamos ter ainda a questão do apoio de braço com dois porta-copos, alças PQP, temos uma lá, duas aqui, três aqui, e para o motorista também agora tem alça PQP, olha só, certo? Bom, você vai ter bolsão de porta-revista dos dois bancos e tem aqui o ganchinho também, que é bem interessante, tá? Esse ganchinho aqui, que vai ficar dos dois lados, tanto aqui nesse banco como no banco também aqui do ocupante do motorista, tá? Dulce de ventilação, não temos portas USB aqui abaixo, o forro do teto aí no branco gelo como vocês já viram e temos também dois ganchinhos aqui atrás também para pendurar algo a mais, tá? A iluminação interna com lâmpadas amarelas, vindo aqui para a porta, para o forro da porta dianteira, então nós temos aqui toda a questão também revestimento em couro, plástico, plástico, tá? Mesmo esqueminha que foi para vocês ali atrás, né? Da manta em cromado, detalhes no preto brilhante, os quatro de samba elétrica, bloqueio do vidro traseiro, aqui ó, do vidro traseiro e travamento, destravamento da porta também, tá? Aqui você vai, você vai regular a questão do retrovisor externo, temos uma soleirazinha com o nomezinho Toyota, o forro do banco também, obviamente, revestido em couro, tá? Então mesmo esquema do perfurado no encosto e no assento também, ali está a chave do carro, já vou mostrar para vocês, o banco da frente, ele é regulado de forma elétrica, mas ele não tem memória, tá pessoal? Você vai só regular mesmo e não tem memória. Como nos diversos aqui, temos aqui ainda a questão da tampa do tanque de combustível e aqui do capô do carro, certo? Regulagem do volante também você vai encontrar aqui, e agora deixa eu entrar, temos uma alça também que ajuda aqui a entrar no carro, e literalmente está muito apertado, gente, para gravar esse carro hoje para vocês, viu? deixa eu mostrar a chave do carro, ó, aqui é a chave dessa Hilux SRX, tem o nomezinho Hilux aqui, inclusive, ó, olha essa aqui, isso aqui, Christian, eles nos entregam assim no plástico, tá gente? Vocês, quem é já mais antigo no canal sabe que a gente não mexe, e aqui é a chave reserva. Bom, nós temos aqui volante multifuncional, não temos pedal shifts, tá? Revestimento em couro, alavanca referente dos atos baixos das setas, e aqui alavanca referente do pedal de para-brisa e do vidro traseiro. Temos aqui ainda a questão do piloto automático, o painel, né, não mudou nada em relação a isso, eu vou ligar para vocês daqui a pouco, só tenho um pouquinho de paciência, deixa eu puxar um zoom aqui, focar, temos JBL, né, assinatura JBL também aqui, assim, JBL, a própria multimídia também tem a assinatura JBL, tá? Inclusive até uma nova multimídia que veio agora também, com um desrelacionador acondicionado, a questão da tração, 4x4, 4x2 e 4x4 reduzida, dois porta-copos, modo econômico e modo esporte, que é o power, né, que eles chamam, porta-objetos, temos aqui botãozinho cromado do freio de mão, apoio de braço também revestido em couro, tá? porta-objetos, nesse caso não temos nada em relação ao da USB, alguma coisa do tipo aqui, aqui nós temos um porta-luvo, que aqui seria mais para você colocar, manter suas bebidas um pouco mais fria, tá? e aqui você tem, ó, o porta-luvo daquele que desce bem preguiçoso, certo? Bem bacana. Detalhe também aqui simulando um aço escovado, detalhezinho cromado, vai lá até na outra ponta, né, aqui também no mesmo esquema, luz de ventilação são 4, tá? 1, 2, 3, 4 lá no canto. Bom, não temos espelho para o patrão, né, então o patrão vai ter que se contar com o espelho retrovisor que ele está vindo aqui na frente, e patrão assim, a patrão vai ficar top de linha aí, dando uma reluquezona dessa, hein? O que mais? Temos aqui um porta-óculos, deixa eu abrir aqui, certo? Um porta-óculos, e agora sim, eu vou ligar aqui essa monstrona, um pé no freio, a chave eu vou colocar ela aqui, olha lá, pressione, olha lá, então lá, criança está ligada agora, então nós temos, deixa eu focar para vocês, certo? Então nós temos aqui o RPM, liga de enriquecimento, deixa eu baixar o volume, deixa eu baixar o volume, bom, aí, consegui baixar o volume, espero que não dê copyright, temos aqui um pequeno computador de bordo, e aqui sim, o velocímetro do carro, certo? Temos um relógio também aqui em cima, e como disse para vocês, a nova multimídia, né, da JBL, bem bacana, que vem com a Apple CarPlay, Android Auto, né, Apple CarPlay e Android Auto, para vocês verem aí, detalhes referentes ao veículo também, né, então bem bacana, essa questão de consumo, que ele mostra também, né, questão de consumo aqui, informações de rota, voltando aqui para a casinha, nós temos configurações, antigamente, pessoal, a Hilux, ela vinha com, é, som digital, vinha com TV digital, né, agora não vem mais, porque eu estou percebendo, e era a SRX já vinha, a SRX, a SW4 também vinha também, né, as versões mais topo de linha, e a gente percebe que não, não tem mais essa questão de, como é que fala, de, de, é, digital, rádio digital, TV digital, perdão. Bom pessoal, vamos lá, né, falar sobre a questão da câmera, né, deixa eu desligar aqui o alerta que está ligado, vamos engatar aqui, ó, a ré, então, ré engatada, então nós temos uma visão em 360 graus, da parte de cima do carro, tá, como vocês podem perceber, então olha só, ele tem inclusive, as linhas dinâmicas, né, conforme eu vou fazendo o giro, olha só, ele tanto mostra, ó, vou deixar aqui, estou, né, virado para cá, para a esquerda, então a gente percebe que nós temos a linha dinâmica aqui, da curva, aqui em cima também, e nas laterais também está mostrando o ângulo de visão aí, referente a essa questão, tá, aqui, nós temos aí o ângulo agora 100% só da visão de trás, certo, gente, nós clicarmos aqui, nós temos apenas a visão normal, sem a questão dos, das linhas guias, bom, eu acho interessante essa questão do 360 graus, tá, vou ativar aqui, calma, deixa eu ativar aqui a questão, cadê, volta, aí, agora sim, tá, tá, esse azul aqui, pessoal, ó, esse azul aqui, é porque está com reflexo, está com reflexo, não dá para ver direito, eu creio que deve ser para, como é que fala, para a carrocinha que fica lá atrás, tá, então, é isso, e aí, gostaram dessa questão da caminhada de 360 graus, deveria ser algo melhor, ou não, mais intuitivo, deixe aqui embaixo nos comentários para a gente, bom, ah, temos aqui as informações em relação ao 4x4, desligamento do 4x4, uma tomada de gina de 12 volts, o resfriamento, o aquecimento dos bancos, temos aqui uma entrada USB e uma auxiliar, e aqui é os comandos aí do ar condicionado de duas zonas, tá, então, inclusive, ó, você pode, no caso aqui está na opção de sincronizar, né, deixa eu ver aqui, ó, agora você está vendo, estou só diminuindo do lado e o outro lado não, para vocês aqui na câmera que está aparecendo, aqui diminui, aqui diminui, na, para vocês na, na, na gravação aqui, ó, está aparecendo branca, tá, mas ela é azul, para vocês perceberem, deixa eu focar para vocês, ó, ela é azul, tá, não é branco não, bom, queridos, e essa aqui é a imagem que tem referente a essa Hilux SRX, né, ah, o painel dela como um todo, estamos juntos agora com vocês para o próximo vídeo no canal, bom, pessoal, você acabou de ver Henrique, os detalhes, Hilux SRX, tá, ah, uma das versões topo de linha, porque agora vem a Conquest, depois vem a, a, Gasurace, né, que seria, que é a linha esportiva da, da linha Hilux, tá, então essa aqui é a SRX, uma das versões, até diga-se de passagem, uma das versões mais completas, diga-se de passagem também, uma das que eu estou mais ali em cima do topo de, do topo da, da hierarquia da linha Hilux, tá, bom, se você tem a vontade de comentar nos seus vídeos aqui abaixo, tá, eu adoro trocar ideia com vocês, esse feedback positivo ou negativo das nossas, das nossas avaliações, tá, isso faz com que eu venha trazer mudanças, né, de acordo com aquilo que vocês vão me pedindo, certo, bom, se inscreva se você não é inscrito no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like, que ajuda muito, e seus comentários como um todo, afinal, vale 315 mil ou não, você ia de Hilux, ou você ia de outras caminhonetes, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos interagir, como eu falei para vocês, adoro, troca ideia com vocês aqui nos comentários, certo, bom, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto demais pessoal, e tchau, obrigado.